Música 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 Os ESFOL e ANTS caseiros para os pés, podem ser feitos em casa, com ingredientes simples, como açúcar, sal, amêndoas, mel e gengibre, por exemplo. Música As partículas do açúcar, ou do S.A.L. são grandes o suficiente para que, ao ser pressionadas contra a pele, removam a camada de pele áspera e as células mortas. Música Pegue a esfoliação pode ser feita até duas vezes por semana, durante o banho, ou quando a pessoa for apeditando, por exemplo. Música O modo de PR é PR o misturar muito bem todos os ingredientes, e após formar uma pasta, aplicar nos pés, esfregando com movimentos. Rápidos, e circulares, insistindo nas regiões mais ásperas, como o calcanhar e o peito do pé. Música A seguir, basta enxaguar com a água morna, secar com uma toalha, e passar um creme hidratante adequado para os pés. Música 2. Esfoliante de milho, aveia e AME Acento Circunflexo NDOAS Além de promover a renovação celular, este esfoliante também contribui para a hidratação e nutrição da pele. Música Ingr e EDI ENTES 45 gramas de farinha de milho fina, ponto e vírgula 30 gramas de flocos de aveia fina moídos, ponto e vírgula 30 gramas de amêndoas moídas, ponto e vírgula 1 colher de sopa de óleo de amêndoas, ponto e vírgula 10 gotas de óleo essencial de alfazema. Música O modo de PR e PR o misturar todos os ingredientes num recipiente, é, de seguida, passar nos pés previamente molhados em água quente, e massagear em movimentos circulares. Música Por fim, deve-se passar os pés por água, e se quer bem. 3. Esfoliante de sal e óleos ESS ANC e AIS óleos essenciais de hortelã pimenta, alecrim e alfazema proporcionam uma esfoliação revitalizante. Música Ingr e EDI ENTES 110 gramas de sal marinho, ponto e vírgula 2 gotas de óleo essencial de hortelã pimenta, ponto e vírgula 3 gotas de óleo essencial de alecrim, ponto e vírgula 5 gotas de óleo essencial de alfazema, ponto e vírgula 2 colheres de sopa de óleo de amêndoa. O modo de PR é PR ou adicionar os óleos essenciais, e o óleo de amêndoa ou sal marinho, vírgula 1 misturar bem, e massagear os pés previamente molhados, em movimentos circulares, e, por fim, enxaguar com a água morna e secar com uma toalha. Música Veja também como fazer uma massagem revigorante nos pés, ponto e esfoliação, retira as células mortas da região, deixando a pele mais femininha devido a retirada da camada mais externa da pele, rica em queratina. Música Hidratar após este processo, é muito importante para que se forme uma barreira protetora, e para que não seja danificada, a barreira de proteção da pele. Uma boa dica é fazer esta esfoliação à noite, e usar meias para dormir, ponto e assista ainda o vídeo seguinte e saiba, o que mais pode fazer, para tratar os pés secos e rachados, dois pontos, como tratar os pés RCHADOS 129000, VSUAL e ZAC Cedilha UATUS 2. Música 7000 inscreva-se, criado por, equipe editorial do Tua Saúde. Música Música